No céu, por meu Jesus, eu sei que vou morar No céu, eternamente, eu sei que vou ficar Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar No sangue de Jesus, redimido já estou Liberto deste mundo, porque Jesus me amou Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar Eu vou morar no céu, foi Cristo quem falou Eu vou morar no céu, porque Cristo me salvou Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar Louvando, meu Jesus, pra sempre o adorar Campeões do Brasil para Cristo Ensinados por Deus a lutar Pela causa bendita do Mestre Lutaremos a fim de ganhar As milhares de almas perdidas Prisioneiras, grande impostor E por falsas promessas fingidas Neste mundo se fez ditador Não há tempo a perder, não há tempo Pois os campos floridos estão Com coragem, com força lutaremos E alvoremos ao busco pendão Nas campinas, nos bosques, nos montes No deserto também há no lugar A semente sagrada da graça Cedo ou tarde ela pode brotar Fé em Deus, confiança e coragem A mensagem da cruz é poder Não há força que possa impedir A semente da graça nascer Para os campos de novo voltaremos Revestidos de força e poder Ao fi antes nascer E a vitória de Cristo vai ser Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo Na sombra de Cristo descansará No mundo você não tem paz Aceita Jesus e vem descansar No mundo você não tem paz Aceita Jesus e vem descansar No mundo você não tem paz Aceita Jesus e vem descansar Aceita Jesus e vem descansar No mundo você não tem paz No mundo você não tem paz Aceita Jesus e vem descansar 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 Filho de Deus Por causa dos meus pecados Foi crucificado O Filho de Deus Quando a tristeza me abate Angustiando a minha alma Pela palavra de Deus Logo eu encontro a calma Eu abro a Bíblia Sagrada Encontro o meu Jesus Ele me estende a mão E traz consolação No caminho de Deus Ele me estende a mão E traz consolação No caminho de luz O discípulo de Cristo Estava orando no cenário Muitos já falavam em línguas Outros já profetizavam E os fariseus diziam Estão embriagados Neste dia o Espírito Santo Nos foi dado Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Glória a Deus Quando aqui na terra se brindar Ainda continua lá no céu Existe muita gente Semelhante a fariseu Que não gostam de aleluia E proibem glória a Deus Irmãos queremos ver Onde os tais vão se esconder Quando o Cristo lá no céu Aparecer Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Glória a Deus Quando aqui na terra se brindar Ainda é Por isso meus irmãos Busquem o poder de Deus Não olhem para o mundo Nem escutem fariseus Dá glória e aleluia Jesus já vem aí E este fogo barulhento Vai subir Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Glória a Deus Quando aqui na terra se brindar Ainda continua lá no céu Procure ser firme na fé Vivendo em santo amor Falando das minhas palavras E da vida ao pecador Não temas, não temas, não temas Não temas as filadas do mal Não temas, meu filho, não temas Que tudo preparado está No céu não terás mais certeza Que Jesus vamos adorar A vera, alegria e beleza O trono de Deus A correntar Não temas, não temas, não temas Não temas as filadas do mal Não temas, meu filho, não temas Que tudo preparado está Que poder são as suas palavras Que liberta o pecador Não temas, não temas, não temas Não temas as filadas do mal Não temas, meu filho, não temas Que tudo preparado está Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu não fico aqui Ao céu eu quero ir Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei, eu me levantarei Na primeira ressurreição Do norte virá, do sul também virá Do leste ao oeste também se levantará Todos unidos ao céu subirão Eu me levantarei na primeira ressurreição Eu me levantarei, eu me levantarei Eu me levantarei na primeira ressurreição Pra que Jesus nas nuvens voltará Vira em glória, majestade e poder Ó, te prepara pra com Cristo te encontrar A sua igreja ele vem arrebatar Ó, meu amigo, tu que tem rejeitado A mensagem do bom Salvador Ó, te prepara pra com Cristo te encontrar A sua igreja ele vem arrebatar Nós avisamos Nós avisamos Através da pregação Só em Jesus A perfeita salvação Ó, meu amigo, tu que tem rejeitado Ó, te prepara pra com Cristo te encontrar A sua igreja ele vem arrebatar E a sua igreja ele vem arrebatar Cantando eu vou dizer O pão da vida é Jesus Cantando eu vou dizer A luz do mundo é Jesus Cantando eu vou dizer A água da vida é Jesus Cantando eu vou dizer O Cordeiro de Deus é Jesus Cantando eu vou dizer A paz do céu é Jesus Cantando eu vou dizer O Cordeiro de Deus é Jesus O Cordeiro de Deus Tudo renunciei Para seguir Jesus E cada dia enfim Tomarei a minha cruz Não descanso nesta guerra Não descanso em vivo contente Não descanso nesta terra Pelo céu O descanso do crente Hoje eu sou venido Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Agora eu vivo feliz Jesus quem me conduz Não descanso nesta terra Não descanso nesta guerra Não descanso em vivo contente Não descanso nesta terra É no céu É no céu o descanso do crente Senhor mande poder Senhor mande poder Operar a maravilha Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crer Derrama o fogo santo O Senhor mande poder Derrama o fogo santo O Senhor mande poder Lá no monte Oreb A sarça ardia Lá no monte Oreb A sarça ardia Pois é de ir a saber Por que a sarça ardia Se não se consumia Queria saber Ouvi uma voz do céu Que lhe dizia Ouvi uma voz do céu Que lhe dizia Tira, tira, tira A sandália dos teus pés Porque é o lugar que pisa O santo é Tira, tira, tira A sandália dos teus pés Porque é o lugar que pisa O santo é Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar É o poder de Deus Que está neste lugar É o poder de Deus Que está neste lugar O anjo do Senhor O anjo do Senhor é poderoso Não há quem eu possa derrotar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem eu possa derrotar A doença sai O inimigo cai Quando o anjo do Senhor Vem operar A doença sai O inimigo cai Quando o anjo do Senhor Vem operar A doença sai A doença sai O o três Que calor é o Senhor Que calor é o Senhor Legenda Adriana Zanotto